O que é o deputado Mário Negromonte Júnior? O que é o deputado Mário Negromonte Júnior? O deputado Mário Negromonte que foi um dos deputados federais que mais levou obra para Itaem. E quero agora, junto com o Robinho, o deputado estadual nosso, meu deputado estadual em Itaem. Um deputado da região, um deputado que já foi prefeito e tenho certeza, vai fazer um trabalho nessa região inteira e aí Itaem. Eu confio em você, Robinho. Tenho certeza que você haverá de dar continuidade ao meu trabalho aqui na Assembleia. E o povo de Itaem, eu peço a oportunidade a vocês para que vocês possam estar ao meu lado, em Brasília, me ajudando e eu ajudando vocês. Ajudando esse grande prefeito, Bentivy, que vai deixar uma marca importante, marcante, ao final desses oito anos. E eu quero poder ajudar para isso. Para que o povo de Itaem veja essa gestão de Bentivy como uma das grandes gestões que já passaram pelo município. Portanto, eu peço apoio de vocês. A toda a nossa chapa. Começando por Robinho. 11444 Ao deputado federal que você já conhece o número, que foi o número de Mário Negromonte. 1111 Ao senador Otalencar, 555 Que muito tem ajudado toda essa Bahia. Ajudou no passado e vem ajudado muito agora e tenho certeza que vai ajudar muito no Congresso Nacional. Ao nosso governador Rui Costa, 13 E a Dilma, 13 Que eu tenho certeza. Com essa chapa, o nosso grupo IT vai estar muito forte. E a gente vai poder fazer, ajudar muito mais o povo de Itaem. Então eu peço a vocês mais essa oportunidade. Para a gente continuar trabalhando com vocês. Por esse povo que me trata como se fosse filho daí. Infelizmente eu não estou aí com vocês. Como eu já disse. Mas se teve um município que eu mais frequentei durante meus 4 anos, Esse município foi Itaem. Mas nós vamos estar aí. Logo, logo. Dia 18 Vamos nos encontrar. Esse é o compromisso. É um conto marcado junto com vocês. Vou estar aí. Agora eu peço mais uma vez essa oportunidade. A toda essa chapa. E vamos eu, Eu e Robinho, Otto, Rui e Dilma Continuar ajudando esse povo. Um grande abraço. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.